Números de poder. Você sabia que pela numerologia os números têm força, força própria, poder que podem nos auxiliar. Hoje eu vou estar indicando quatro números dos quais é muito importante vocês terem consciência de poder de cada um deles e com isso utilizar para auxiliar o dia a dia de vocês. Os números dos quais têm força são eles 3, 7, 8 e 9. O número 3 representando a Santíssima Trindade, assim como Pai, Filho e Espírito Santo, o nascer, crescer e finalizar. O 7 é considerado o número dos sete dias da semana, o número do qual simboliza o começo, o meio e o fim, um ciclo completo e perfeito. O 8 é o número da riqueza material. Está precisando daquela forcinha a mais para as concretizações das suas ambições? Utilize o número 8, ele vai te dar o poder e a força necessária para abrir portas para os seus anseios de poder em matéria. O 9 corresponde ao número que tem todos os números. Está na dúvida em qual número precisa para puxar força de todos os números dos quais existem? Utilize o 9. Você nasceu num dia 9, você tem o poder de todos os números. Muitas das vezes as situações demoram a se concretizar para você, porém sempre acontece. O número 3 também tem a energia da carta da Imperatriz no Tarot. Nasceu num dia 3, você transmite muita segurança e popularidade. O dia 7 é o dia dos estudos, das oportunidades. E o dia 8, o dia das concretizações materiais. Utilize também esses números, caso você queira apostar em algo que te dê um retorno, quem sabe, na Mega Sena. Sou a Flaviana Rosa, do Canal Arrosa Consultoria. Um pouco de conhecimento. Gratidão, gratidão. Até!